Bem-vindos a casa, Pig No final dessa temporada A verdadeira história sobre a Rose, o casamento da Garnet Diamantes na Terra O Cluster toma forma Comunicação astral diamante A Blue e a Yellow descobrem que o Steven é a Rose E a Rose era a Pink Aconteceu o grande progresso na cura das dinhas corrompidas A nave da Pink são pernas Possível Megazord vindo por aí Viagem pra Homeworld que por algum motivo Está destruída White Pearl aparece com um olho rachado E finalmente A diamante branco foi revelada E bota branco nisso Velho, muita coisa aconteceu E esse vai ser o ritmo de Steven no universo daqui pra frente Pelo menos nessa saga Entre aspas, em Homeworld Porque lá tudo é informação nova Tudo é um novo argumento pra teorias E muitas teorias já estão surgindo Sobre tudo isso Principalmente sobre a White Diamond e sua Pérola Isso porque ainda existem várias dúvidas Sobre elas Como por que a White Diamond falou com o Steven Daquele jeito ou por que a White Pearl tem um olho rachado Qual o motivo das diamantes terem medo da White Ou até mesmo da sua Pérola E por que a diamante branco é tão diferente de todas as gems Incluindo as próprias diamantes Como Assim Ou sim São muitos mistérios e muita coisa pra levar em consideração pra quem for criar uma teoria E depois de pensar muito sobre isso e de mudar inúmeras vezes as minhas ideias Eu finalmente cheguei a uma teoria que consegue responder todas essas perguntas E a gente vai analisar muita coisa pra chegar às respostas Os murais, alguns backgrounds, diálogos e até os poderes do Steven e das outras diamantes Então mano, se prepara porque essa é a minha teoria da White Diamond E a sua importância pra Homeworld E além disso nós iremos conseguir outras respostas importantes Como Qual a origem das gems Onde estão as gems da diamante branco E por que as diamantes invadem planetas Mano Se prepara que esse vídeo vai ser longo Então vamos começar Oh, o que é que é isso? Oh, amor Pink There você está Olá, Starlight Você certamente deu todos os seus assuntos Eles estão todos felizes de ver você segura e segura Primeiramente eu tenho que falar que essa teoria na verdade é uma reconstrução De um vídeo que nunca foi ao ar Pois é E esse vídeo que eu estou falando é a parte 2 do vídeo A origem da magia e da vida de gem Infelizmente eu não consegui fazer esse vídeo no tempo previsto Mas até que foi bom Porque agora eu posso criar algumas teorias mais sólidas sobre tudo isso Mas como eu falei Essa teoria é uma reconstrução Da antiga Então eu recomendo você ver a parte 1 Entre aspas Para ter uma base Para algumas ideias que eu vou apresentar nesse vídeo Não é preciso Mas vai ser interessante Bom Agora vamos começar de verdade No episódio Legs from here to home world Nós temos uma informação bem importante Para essa teoria Que inclusive nos fez ver a White de uma forma bem diferente Quando o nome da White Diamond é dito na série pela primeira vez A perola diz a seguinte frase Steven White Diamond não é nem como a gente Ela não é nem como a Ben Você não tem ideia do que ela está fazendo Uou Eu juro que quando eu vi isso Eu realmente me arrepiei A White Diamond não é nem como a Yellow e a Blue Como assim? E assim começou a minha busca por respostas Primeiro eu fui consultar a Wiki Como eu sempre faço Mas não encontrei nenhuma informação útil Depois fui procurar algumas curiosidades sobre a Diamante Branco Na vida real A Pedra Diamante Branco E... Também não encontrei nada de importante Depois de pesquisar sobre muita coisa relacionada à cor branca e aos diamantes A única coisa que talvez tenha um significado Foi a importância da cor branca Da luz branca na verdade Ela não é só a junção de todas as cores Ela pode gerar entre aspas Outras cores Meio que como o branco tem todas as cores Você pode separar elas com um prisma por exemplo Um prisma? Hum... Tá isso é muito suspeito Mas vamos guardar isso para depois A próxima coisa que eu fui analisar Depois de aprender muito sobre a cor branca Diamantes e ondas de luz Eu vi que eu estava indo muito longe E resolvi observar o primeiro indício da forma da Diamante Branco O mural da Base Lunar Obviamente o mural que nós vimos na luz está desatualizado Mas ele deve ter alguma informação Primeiro Nós sabemos por causa desse mural Que a White também já colonizou planetas Então por muito tempo ela foi uma diamante Assim como a Yellow e a Blue Inclusive possui mais planetas que as duas Pelo menos nesses murais Por um momento eu até pensei que as outras diamantes Trabalhassem entre aspas para a White E todos os planetas que ela possui no mural Na verdade são os planetas Que as outras diamantes conquistaram Mas a conta não bate Então sim Aqueles planetas foram conquistados pela White Incluindo Homeworld E como a White não sai do planeta Eras Ela pode ter se aposentado Vamos dizer assim De conquistar outros mundos Eu também pensei na possibilidade dela invadir planetas Remotamente lá de Homeworld Mas eu resolvi descartar essa possibilidade Então vamos considerar que ela não conquista mais planetas Outra coisa importante é Homeworld No centro do mural da White Isso mostra que além do planeta natal Ter uma importância para a história das gems Ela possui alguma ligação com a White Diamond E agora que as coisas começam a ficar interessantes A primeira coisa que eu pensei sobre isso Foi que a White Diamond seria uma manifestação do planeta Como se Homeworld fosse um planeta vivo Nós vemos uma coisa bem parecida no filme dos Guardiões da Galáxia 2 da Marvel Isso explica a relação da diamante com o planeta E porque as gems enxergam a White de uma maneira diferente E não, eu não descarto essa possibilidade de estar correta Mas depois de pensar um pouco Eu achei isso bem viajado E acabei criando uma teoria só pra isso Mas não vai ser essa que eu vou mostrar no vídeo de hoje Meio que essa teoria não faz sentido por vários fatores Mas o principal é que sim A White tem uma gem Por mais que nós já conseguimos ver ela no episódio O mural Namazin Lunar e até a própria Rebecca Sugar Já confirmaram que ela tem uma pedra E outro motivo pra essa teoria não fazer sentido Foi mais um detalhe que eu vi no mural da White Que acabou que fez toda essa teoria A esfera em volta da sua cabeça Na verdade todas as diamantes possuem uma dessa Mas a White é a única das quatro diamantes que o desenho é diferente A Yellow, a Blue e a Pink possuem linhas de baixo pra cima Como se estivesse saindo de uma pequena esfera Enquanto a White é de cima pra baixo E com certeza isso deve ter algum significado Depois de pensar um pouco E de juntar outras teorias que eu já tinha Eu cheguei à conclusão que isso seria uma pista Sobre a origem de cada diamante Vamos dizer que isso indica que a White não veio de Homeworld E sim que veio dos céus Como um ser divino Óbvio que eu tô aqui só Aumentando a beleza que eles querem passar da White Ué, cometa, mas isso realmente tá muito viajado, mano Como assim ela veio de outro lugar? Que lugar seria esse? Então, lembra que eu disse que eu juntei várias ideias de outras teorias minhas? Pois é, uma das teorias que eu nunca postei aqui no canal Foi a teoria da origem das diamantes Essa teoria além de apoiar que as diamantes são criadas de maneiras diferentes Conseguia explicar a origem delas E sabe de onde elas nasceriam A partir de explosões de estrelas E quem viu aquele vídeo da origem da magia já tá ligado em alguns fatos Mano, tem vários fatores que apoiam essa teoria e eu vou só citar alguns aqui Primeiro, não é sempre que isso acontece na vida real Mas a explosão de estrelas consegue gerar diamantes Segundo, as estrelas antes de explodir são classificadas pelas seguintes cores Branco, amarelo, azul e ro... Não, mentira, o último é vermelho, mas chegou bem perto Além disso, no próprio Steven Universe nós podemos ver em vários momentos As james usando a expressão All my stars Se assemelhando muito a expressão Oh my god A própria White Diamond com as poucas frases que ela teve Já falou muito sobre as estrelas Mas comenta Se as diamantes vêm de estrelas Por que só a diamante branco estaria com essa representação no mural? Ah, lembra do que a pérola disse? A diamante branco não é como as outras Eu acredito que a diamante branco é a única diamante de verdade E as outras são artificiais, entre aspas E eu digo mais A diamante branco foi a responsável por criar as primeiras james Que nós tivemos há muito tempo atrás em Homeworld E também por criar as outras diamantes E sim, eu tenho argumento pra provar tudo isso E eu acho que agora as coisas vão começar a complicar um pouco Porque a resposta pra tudo isso está no Steven Não é de negar que o Steven todo esse tempo era um diamante Que nos novos episódios nós vimos que Por mais que existam tipos diferentes de diamantes Eles ainda possuem habilidades semelhantes Não são todas as habilidades que são iguais Mas sim algumas Por exemplo, o poder de comunicação astral Que aparentemente só as diamantes possuem E também o poder de curar as james Como eu falei, os poderes são semelhantes, não iguais O próprio Steven não tinha dúvida que as diamantes possuíam um poder curativo Só que mais poderoso do que o dele Mesmo sem ninguém ter dito isso a ele Então alguns poderes do Steven podem estar sim em outros diamantes E aí aqui entra uma coisa esquecida por nós Que tem um episódio só sobre isso lá na primeira temporada É uma temporada que a galera gosta de esquecer, parece Que é o poder de criação de soldados plantas do Steven E meu amigo, você não sabe o quanto isso explodiu a minha cabeça Mano, eu vou mostrar pra vocês duas cenas E vocês vão começar a entender do que eu tô falando I have all the skills required for growing gems I figured, why not try growing something else Who knows Maybe they're ready right now Hello, corn Maybe she can't hear me in there I made you in my image You will do as I say Can't be They're me They're all me Go Think about what you've done And don't come back until you understand what he did for me For all of us Meu amigo Eu não sei vocês, mas isso explodiu a minha cabeça Vamos ver se eu organizo isso aqui Eu acredito que o Steven não tem poder de criar soldados planta E sim de tornar as coisas vivas e inteligentes Ele tem o poder de criar vida E não só plantas Mas qualquer coisa no geral Porém isso requer uma quantidade maior de poder Uma quantidade que a White tem Imagina isso como seria incrível Se a White também tivesse esse poder Isso explicaria a origem das gems Tá, eu sei que criar gems é diferente de criar plantas vivas Mas sim, tem uma lógica por trás de tudo isso E mano, como eu disse o Steven não tem a energia suficiente pra criar gems E não é só ele que não consegue As gemas azul e amarelo teoricamente também não conseguem E é por isso que elas utilizam ejetores pra produzirem gems Injetores É injetores na verdade Não é ejetores, é injetores Lá, tudo faz Então a única que teria poder suficiente pra moldar a vida a partir de uma rocha Que teoricamente precisa de mais energia É a White Diamond Isso tudo manualmente Ah comenta, mas pra que fazer gems se dá mais trabalho, tá ligado? Por que não fazer vegetais andando por aí que gastam menos energia? E a resposta é simples A resistência Como nós vimos nos episódios que aparecem os Steven's Melancia Eles não são resistentes Então até pode ser que inicialmente a White tenha criado algumas outras formas de vida Que não sejam gems Mas aos poucos ela foi observando que existe diferença entre cada material Até as próprias gems possuem resistências diferentes Como foi dito pela Peridote A Peridote mais resistente do que as outras gems Não do que todas elas, lógico Mas, entendeu? É isso aí A ciência da criação das gems é super complexa Com certeza isso foi o mais básico que eu consegui pensar Mas alguns detalhes sobre isso você consegue ver no vídeo da magia e da vida gem Mano, mano, opa É, opa galera Aqui é o cometa do futuro então Eu tava editando o vídeo e eu pensei em um outro argumento aqui que pode ser bem interessante na verdade O Steven além de criar vida a partir de plantas, de sementes no caso Ele já criou outro tipo de vida Que são os dedos gato deles Pois é, dele, dele, os dedos de gato dele Mano, isso é uma coisa bem interessante de se pensar Porque os gatos que o Steven criou no dedo Eles tem inteligência própria, tá ligado? É muito interessante Isso é bem legal aliás Então, pra vocês verem Tem alguma lógica por trás disso Das diamantes conseguirem criar vida Ah, mas enfim Pode continuar o vídeo Ah, ainda não te convenci que os poderes do Steven tem alguma relação com a criação das gems? Bom, é, sabe a White Pearl? Aquela que tem um olho rachado e tudo mais E que alguns dizem que a White estava controlando ela e essas coisas? Então, se ela realmente estivesse sendo controlada Isso não iria nos lembrar alguma coisa E alguma coisinha assim que tem um pouco a ver com o Steven Melancia Como o Steven, com os poderes de criada... Oh, eu sei! Eu vou dormir e ir para o Watermelon Steven novamente Então, eu posso ajudar eles E estar seguro ao mesmo tempo Ah, pois é, né? Mano, é Ela explodiu a cabeça Depois de pensar em tudo isso Eu ainda tentei resolver alguns outros mistérios da série Como o porquê as diamantes invadem planetas Ou porquê Romeo hoje está em ruínas E sim, eu consegui uma resposta para tudo isso E eu vou contar para vocês de uma forma diferente Há muito, mas muito tempo atrás Uma estrela explodiu E dessa explosão Nasceu um diamante Um diamante tão perfeito e tão poderoso Como a explosão que o gerou E dessa joia, surgiu um ser vivo Seja lá como isso aconteceu Esse foi o nascimento da primeira gem A White Diamond Um ser poderoso e sem experiência alguma com o universo Um dia, a diamante viu um planeta E esse seria a sua casa Com o tempo e com o aperfeiçoamento dos seus poderes Ela conseguiu gerar uma vida assim como a dela Não importa se era a gem ou não O que importa é que as vidas que ela criava A obedeciam e a respeitavam Com o tempo, a White se apegou a essa sensação de poder E assim começou o seu império Criando inúmeras e inúmeras vidas E com o passar dos anos A sociedade de Homeworld estava sendo formada Nós podemos ver um pouco dos restos dessa sociedade Nos backgrounds do episódio Of Colors E isso nas profundezas do planeta natal Podemos ver inclusive que as estátuas e os pilares Que aparecem lá são bem primitivos e antigos E estão realmente em ruínas Como se alguém tivesse destruído Mas o que causou toda essa destruição? A White estava feliz com seu império Vários anos de glória Até que um dia houve uma invasão Uma invasão de uma espécie diferente E mais avançada que Homeworld na época Uma espécie orgânica E lógico que aconteceu uma incrível guerra Uma guerra que Homeworld saiu perdendo Com muitas gems abatidas E foi assim que a White percebeu O verdadeiro universo que ela vive E por isso começou a invadir outros planetas Inclusive por isso que as gems odeiam tanto vida orgânica A Yellow fala com desprezo sobre esses tipos de vida E as Of Colors também já ouviram lendas sobre monstros orgânicos Como se fosse uma coisa que as gems devessem temer e exterminar Como a própria Rose era para as Of Colors Então faz muito sentido eles odiarem vida orgânica por isso Então depois da guerra o objetivo da White era reconstruir o império E expandir pela galáxia Destruindo toda a vida orgânica que estivesse no caminho E para isso ela precisou de ajuda E por isso criou as duas diamantes A Yellow e a Blue E isso de uma forma artificial Elas não surgiram de uma explosão de estrela assim como a White Justamente por isso que elas são mais fracas Mas tem uma forma delas conseguirem mais poderes Por isso vai ficar para outro vídeo E com o tempo ela percebeu que precisava de mais uma diamante Que seria a Pink Diamond E assim se formou a grande autoridade diamante Um detalhe interessante para essa teoria É que a expansão do império para os outros planetas Não foi uma decisão fácil A White percebeu que os recursos de Homeworld em alguma hora iriam acabar E por isso decidiu invadir outros planetas E destruir as vidas orgânicas Tudo em uma cajadada só E também é importante destacar que mesmo hoje em dia Homeworld ainda é a casa das gems E ainda tem gems que são criadas lá Como a própria Peridot Então eles não abandonaram a criação de gems em Homeworld Mas como a gente viu em Of Colors O planeta já está todo consumido Inclusive esse deve ser um dos motivos para o planeta estar rachado Fizeram tantas gems que o solo começou a se abrir Mano, essa teoria foi a maior teoria que eu já fiz no canal Pois ela junta várias e várias ideias Várias hipóteses E acredite Tem vários outros detalhes importantes para a história de Steven nessa teoria Só que esse vídeo já está ficando bem grande E não vai dar para falar dessas outras coisas Mas eu virei falar delas em live, beleza? Podem perguntar lá que eu vou falando mais detalhes em live Ah é, se você tem algum argumento que destrua Ou complemente a teoria Pode deixar aí nos comentários que eu estarei lendo, beleza? Mano, tem muita teoria como essa vindo por aí Então se você não é inscrito no canal Se inscreva para receber todos os vídeos Deixa o like se você gostou Cara, isso realmente me ajuda muito Não custa nada Se você gostou do vídeo, deixa o like, beleza? Me siga no Instagram e no Amino de Steven E não se esqueça de passar no Amino de Steven, hein? Então eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!